Eu coloco aqui os cinco tipos, os cinco traços básicos de caráter. E lembrando que ninguém é um caráter puro. Aliás, todo mundo é uma mistura de caráteres. Todo. Não existe, ah, eu sou assim. Todos temos os cinco traços. Todos. E esses cinco traços são dinâmicos, não são estáticos. Não é assim, ah, eu tenho tanto disso, acabou. Não. Exato. Naquele momento, naquela situação, é assim. Eu estou utilizando daquele traço. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Então, quando eu estou num traço de caráter, eu posso estar num traço de caráter assim. No trabalho. Só vou falar dos traços. Não, peraí, mas peraí, vamos lá. No trabalho. No trabalho eu tenho um comportamento, eu funciono de um jeito. Se fizer uma leitura de traço de caráter, eu funciono de um jeito. Mas se eu estou namorando, eu tenho um outro traço de caráter. Não estou entendendo quem é você, né? Aí, de repente, se eu caso tenho filhos, de repente com aquele filho eu tenho uma dinâmica assim. Com outro filho eu tenho outra. Eu falo, o que está acontecendo? E se trouxer minha mãe, então, aí mudou. Afinal, quem é você? Por quê? Porque dependendo do estímulo do meio, saem reações. Então, isso aqui é dinâmico. Vem um estímulo, vem reação. Vem um estímulo, vem reação. E aí, quando você vai fazer, olhando para isso, você fala assim, tá, esse indivíduo está assim agora. Quer ver? E uma vez atendi um, foi muito engraçado, assim. Olhando, não sei, eu não sei. Dá vontade de rir, mas era muito... Dava para entender. Mas foi tão marcante que, assim, era um jovem, um adulto, né? Um jovem que ele era advogado. Então, está aqui. Ele cheio de problemas. Chegou todo imponente e tal. Olhando assim. Um traço de psicopatia muito evidente. E estava enroscado com uma série de coisas, e tal. E aí, tinha a dinâmica com a mãe. E essa mãe fazia de tudo o que ela queria ir lá, vira e mexe. Ela queria entrar em contato comigo, não sei o quê. E pelo jeito, quem pagava era a mãe, né? Eu que entendia era a mãe que pagava. Mas ficava uma dinâmica, a relação estava lá. Aí, um dia, essa mãe, falei, olha, a sua mãe está tentando entrar em contato comigo o tempo todo. Eu não converso com a mãe. Mas está o tempo todo, ela está ligando aqui. Querendo conversar comigo, só para avisar que está acontecendo isso. Porque eu nunca fico conversando com parente dele. É adulto. Não é criança? Não é criança, exatamente. Nem adolescente? Aí, ele falou, olha, está acontecendo isso. Então, provavelmente, a sua mãe está vindo. Não sei se você sabe que ela está tentando entrar em contato comigo o tempo todo. Mas é isso que está acontecendo. Não sei. Aí, sei que um dia, veio a tal da mãe. A hora que chegou a mãe, era impressionante. Luísa, foi muito interessante. Não adianta fazer gestos aqui, que o pessoal está só ouvindo. Mas foi assim, foi uma surpresa. A hora que entrou ele e a mãe, eu olhei para ele e falei, mas quem é esse? Quem é esse? Ele ficava. Antes, ele estava todo assim, peito imponente, queixinho levantado, né? A mãe chegou, ele estava todo encolhido, o tom de voz mudou. Ele fica, eu olhava e falei, ué, o que é isto? Sabe aquela história que parece o médico e o monstro? Sabe assim, uma coisa muda. Sim. Só que não era. Eu olhava e falei, ué, virou um negocinho pequenininho, um tom de voz, mas mãe... Comece a reparar. Eu olhei aquilo, eu olhava e falei, gente, quem é este? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto